Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ellen Beatriz, eu sou bolsista do PIBIC-CNPQ e hoje eu trarei brevemente alguns resultados obtidos a partir do projeto de pesquisa Riscos e Vulnerabilidades a Doenças do Aparelho Respiratório em São Luís, orientado pela professora doutora Zulimar Marita Ribeiro Rodrigues, do Departamento de Geossciências da Universidade Federal do Maranhão. Introdução, a grande frota de veículos automotores e o Distrito Industrial são responsáveis por intensas emissões atmosféricas na cidade de São Luís. Diante desse cenário, pressupõe-se que o impacto das emissões sobre a qualidade do ar e a qualidade de vida da população viabilizam o aparecimento de doenças respiratórias. Quanto aos objetivos, no objetivo geral, buscou-se analisar a distribuição espacial dos casos notificados de morbo e mortalidade por doenças no aparelho respiratório em São Luís, no ano de 2020. Quanto aos objetivos específicos, identificar as principais fontes com potencial poluído atmosférico, verificar a correlação entre poluentes do ar e a prevalecência das doenças respiratórias, compreender a sazonalidade das internações ou óbitos por doenças respiratórias e identificar os riscos do município para gravos respiratórios devido à qualidade do ar. Quanto à abordagem metodológica, adotou-se o paradigma da geografia socioambiental, que corrobora a relação intrínseca entre sociedade e natureza e faz com que tenha-se essa percepção holística do fenômeno estudado. No que diz respeito aos procedimentos metodológicos, foram trabalhados dados obtidos através da plataforma digital DataSuis, disponibilizados pela Secretaria de Saúde do município de São Luís, referentes ao ano de 2020. Ainda sobre os procedimentos metodológicos, foram utilizados os dados da Autorização de Internação Hospitalar, o AIA, obtidos a partir do sistema DataSuis, que foram submetidos ao processo de filtragem, análise e tabulação para posteriormente serem referenciados a partir do software QGIS, que possibilitou com que essas informações fossem dispostas sobre mapas e sobre bairros do município de São Luís. Aqui pode-se observar um mapa de número de casos de internações por doenças respiratórias em bairros de São Luís, agrupados por distribuídos sanitários, já que é possível observar um mapa de concentração de casos de doenças respiratórias em bairros do município de São Luís, agrupados por doenças respiratórias. Entre os resultados obtidos também foram dispostas informações sobre o sexo biológico dos pacientes internados por doenças respiratórias. Gráfico representando o perfil de co e raça dos pacientes internados. E representação gráfica dos mais afetados. Considerações finais. As internações hospitalares por doenças no aparelho respiratório representam um quantitativo bastante significativo e exercem uma grande carga sobre o sistema de saúde do município. Ademais, pode-se observar determinados grupos populacionais com maior propensão a serem acometidos pelas doenças respiratórias em distintas categorias, sexo, raça, cor e idade. Por fim, algumas referências utilizadas na pesquisa. Acontenię realiza uma pesquisa de outros tipos de pacientes. O que é que você faça? Há de um tratamento de pacientes com maior propensão de pacientes. A pesquisa de pacientes com maior propensão de pacientes com maior propensão da saúde do município de cárila. O que é isso?